Essa é mais uma entrevista da série Temas de Macroeconomia Modernas. Esta série visa apresentar o livro Macroeconomia Moderna, lições de Keynes para economias em desenvolvimento, lançado em 2019 pela Associação Keynesina Brasileira, em conjunto com a editora Eusevia, e organizado pelas professoras Carmen Feijó, da Universidade Federal Fluminense, e o professor Eliane Araújo, da Universidade Estadual de Maringá. Meu nome é Daniel Henriquez, sou mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense, e estou aqui para entrevistar o professor Miguel Bruno, que é doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pela Escola de Altos Estudos de Paris. Além disso, atualmente, o professor Miguel Bruno é professor e pesquisador do programa de mestrado e doutorado em População, Território e Estatísticas Públicas da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, e professor adjunto da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. O professor é autor do segundo capítulo do livro Macroeconomia Moderna, intitulado Regimes de Política Econômica, Acumulação de Capital, Configurações Pro e Antes de Desenvolvimento. Antes de mais nada, gostaria de dar bom dia ao professor e agradecer a sua presença por estar aqui conosco compartilhando esse momento. Olá, Daniel. Bom dia. Tudo bem? Professor, vamos começar a entrevista falando um pouquinho sobre o livro e a importância dele. Para você, qual a importância desse livro, principalmente nesse momento em que estamos vivendo? Esse livro tem uma importância fundamental em dois sentidos. Em primeiro lugar, pela financiarização das economias, que é um fenômeno que se afirmou nas últimas décadas e as pesquisas têm sido numerosas sobre suas causas e consequências. E, em segundo lugar, pela crise, a atual crise pandêmica que a gente vem vivendo. Então, o legado de Keynes é imprescindível para a gente compreender os impactos dessa crise e como sair dela. Ótimo. Importante você destacar Keynes nesse momento aí de complexidade que nós vivemos. Pois bem. Vamos, então, nos dirigir mais especificamente ao capítulo escrito por você. Fica claro desde o princípio, está explícito lá, que você vai tratar sobre o método de análise econômica da Escola de Regulação Francesa. Esse método, a gente observa que ele introduz a análise econômica, a questão das instituições do contexto político e como ele se fica, de certa maneira, a análise econômica. Você poderia detalhar um pouco mais desse método para a gente, destacando principalmente a importância em se conjugar na análise econômica, política e economia? Sim. O principal objetivo das macroanálises da regulação é a construção de uma macroeconomia histórica e institucionalista. E por que histórica e institucionalista? Pelo reconhecimento de que as regularidades macroeconômicas, como a gente estuda na macroeconomia tradicional, elas não são necessariamente definitivas, eternas ou permanentes. Elas dependem das estruturas institucionais vigentes em cada economia nacional. E essas estruturas institucionais, elas se transformam ao longo da história, comandadas por processos políticos. É claro que há ação e interação. Então, uma vez atravessando crises econômicas ou processos políticos significativos, as relações entre as variáveis, aí a gente pensa em termos de econometria, os sinais e os valores das elasticidades que estimamos, podem mudar ao longo do tempo histórico. E isso afeta a performance macroeconômica. Daí a importância de situar no tempo histórico essas instituições e os impactos que possuem sobre as relações macroeconômicas. A gente vai destacar um ponto que é importante, porque foi traduzido do inglês regulation e, na verdade, em língua inglesa, regulation significa muito mais regulamentação. Então, existe uma diferença entre os dois conceitos, regulamentação e regulação. A regulamentação, ela diz respeito às ações do Estado, normatizando, criando regras e leis, normas, etc., tal como a gente conhece. Mas a regulação é um conjunto, ela é um resultado de uma coerência macroeconômica, coesão social, que pode, inclusive, existir mesmo em sociedade sem Estado. Então, a gente conclui que a regulação, ela não se limita às instituições públicas, ela também envolve instituições privadas e sem público. Pode existir em sociedades primitivas, em sociedades que não têm Estado. Mas, é claro, nas sociedades atuais, que são sociedades complexas, o papel da regulamentação como subconjunto da regulação, que deve ser entendido num contexto macroeconômico, a nível agregado, é fundamental. Outro ponto importante também, que vale ser destacado, se estabelece uma subdivisão dessa estrutura institucional, que é o substrato para o funcionamento das economias, em cinco grandes áreas da regulação macroeconômica. Então, a gente tem cinco, que são a inserção, a forma institucional ou estrutural de inserção internacional, a forma da concorrência, regime monetário financeiro, a forma do Estado, das relações Estado-economia, e, por último, a quinta forma institucional, que é a relação salarial. Então, a relação salarial é a relação capital-trabalho com toda a sua institucionalidade, seja o salário direto, os determinantes do salário direto e os determinantes do salário indireto. Quando a gente utiliza essa estrutura conceitual numa perspectiva de longo prazo, numa perspectiva histórica, a gente pode observar, por exemplo, como ela, essas cinco formas institucionais, como elas se articulavam na história, por exemplo, antes da crise de 1929, durante o boom dos anos 20, numa certa articulação, numa certa complementaridade entre elas e numa certa hierarquia das formas institucionais. E, através das crises que vão ocorrendo, na própria dinâmica cíclica do capitalismo no longo prazo, elas vão se transformando por questões tecnológicas, mas, sobretudo, pela dimensão política. Porque são as transformações, as mudanças políticas que comandam as mudanças institucionais e, depois, comandam a transformação do regime de política econômica vigente. O título do capítulo que eu propus, o livro Macroeconomia Moderna, foi, se eu me lembro bem, que era um regime de política econômica anti-a-favor e anti-desenvolvimentista. Porque, na verdade, as economias financiarizadas surgiram de projetos políticos das elites financeiras, ou seja, das principais classes dominantes e setores hegemônicos. Ou seja, se a gente for fazer análise econômica sem considerar os interesses políticos e econômicos por trás, a gente vai estar adotando uma postura que eu considero, e vários pesquisadores também, como demasiadamente positivista. Uma perspectiva de neutralidade do fenômeno econômico que existe. Talvez se adeque muito mais ao fenômeno físico. O mundo natural, físico, biológico, tem irregularidades que, até o conceito de equilíbrio que a ciência econômica importou de lá, equilíbrio, esterese, inércia. Mas acontece que o fenômeno físico, todos, e biológico e fisiológico, independem da consciência humana. Inclusive, eles existiam antes do aparecimento dos seres humanos na Terra. Agora, todo fenômeno econômico depende da consciência humana. Se não dependesse, não tinha qualquer sentido, por exemplo, uma teoria das expectativas. E quem a gente foi pioneiro nisso, em levantar, e hoje a própria ortodoxia usa e até abusa da questão das expectativas, porque conduz a análise a um subjetivismo enorme, como a questão da credibilidade, tem que manter a austeridade fiscal. Aí você polariza, você sai da estrutura, que depende da institucionalidade, como a gente começou a falar, e vai para um subjetivismo completo. Ou seja, a economia depende da psicologia dos agentes econômicos. Você vai de um polo para o outro. Então, a psicologia dos agentes econômicos, ela está sempre valendo. Mas agentes e estruturas estão sempre em interação. Ou seja, não existe estrutura sem agente, nem agente sem estrutura. Então, essa dialética é que confere a dinâmica, é o motor das transformações econômicas, tecnológicas e institucionais. Então, quer dizer, essa macroeconomia histórica e institucionalista proposta pelas análises da regulação, ela reconhece a importância do legado de Keynes, sem dúvida, assim como do Kaleski, do Caldoa, e utiliza esses três autores em seus modelos. Muito interessante. Realmente, essa perspectiva, ela enriquece muito a análise econômica, na minha opinião. Pois bem, o título, eu vou repetir aqui, Regimes de Política Econômica e Acumulação de Capital, Configurações Pró e Antidesenvolvimento, ele já traz, dá ênfase, a categoria analítica, Regime de Política Econômica. Então, eu gostaria de falar especificamente sobre essa categoria analítica. Essa categoria, ela é a representação teórica da atuação mais explícita da economia na vida das pessoas e como ela se relaciona ao arcabouço que você falou um pouquinho na questão anterior? Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma perspectiva de que essas instituições, a gente denomina o modo de regulação no sentido macroeconômico, ela vai determinar as propriedades, as características do padrão de crescimento ou do regime de acumulação ou regime de crescimento. São conceitos correlacionados. E o conceito de regime de política econômica é um de seus subconjuntos. Ou seja, para um dado regime de acumulação, tem-se um dado regime de política econômica. E qual é a lição teórica relevante nesse contexto? É que não é todo regime de política econômica que é compatível com qualquer regime de acumulação. De 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, é possível, então, a gente detectar e os trabalhos regulacionistas começaram a fazer uma análise fina desse período do pós-guerra, a gente observa como essas cinco áreas da regulação macroeconômica se articulavam de tal maneira que era possível detectar um padrão de determinação específico, de determinação do salário direto, indireto, através das instituições do welfare state, e Bretton Woods, Sistema Monetário Internacional. Então, uma arquitetura institucional específica. E a política econômica keynesiana, de administração da demanda agregada, ela acabou se convertendo num regime de política econômica mais compatível com aquela institucionalidade que a gente chama típica do modo de desenvolvimento fortista. Durante o período fortista, e a gente sabe que foram os 30 gloriosos, com crescimento forte, quase pleno emprego, enfim, elevação dos livres de vida, do bem-estar da população, a relação salarial ocupava um lugar que essas análises regulacionistas chamam de hierarquicamente superior, ou seja, uma forma institucional é considerada hierarquicamente superior quando ela é capaz de comandar a evolução e a transformação das demais formas institucionais. Então, a gente pode ter um ponto de partida profícuo para explicar a performance macroeconômica excepcional do período fortista a partir dessas considerações. Ou seja, a centralidade, a gente pode considerar também, do ponto de vista desse conceito, a centralidade da relação salarial, ou seja, as demais formas institucionais, elas se articularam em torno da relação capital-trabalho. Isso permitiu o chamado compromisso social fortista, que implicava a partilha dos ganhos de produtividade em favor do crescimento dos salários reais e possibilitou o crescimento do consumo de massa de forma a compatibilizar com uma oferta também igualmente de massa, garantindo condições macro-dinâmicas excepcionais para aquele período. E a questão do regime de política econômica? O regime de política econômica, quando a gente começa a estudar o papel da política keynesiana naquele período, e a gente também precisa situar, na verdade, a política de administração da demanda agregada naquele período, ela tinha muito a ver com a interpretação que a síntese neoclássica fez do próprio Keynes. Eu acho que isso, os trabalhos pós-keynesianos, colocam muito bem, porque autores como o Lucas vão dizer que Keynes estava errado, a partir do momento em que aquele regime entra em crise nos anos 70, na verdade, a gente sabe que não é, essa explicação não é satisfatória, nem tão pouco explicar a crise do Fordismo, com base no choque do petróleo. Mas o regime de política econômica que se configurou compatível com aquela configuração das cinco formas institucionais, foi, sem dúvida, um regime que possibilitava a administração da demanda agregada, o aumento crescente do gasto público, enfim, possibilitou um dinamismo excepcional da economia. E depois ele vai se esgotar por diversas razões, que depois eu posso falar mais à frente, e abriu espaço, inclusive, espaço político e institucional para a investida das ideologias neoliberais, que vão depois questionar essa configuração, esse padrão de crescimento, e, inclusive, o seu regime de política econômica. E até chegar na atualidade, onde a gente tem o regime de política econômica completamente, pelo menos em sua essência, muito diferente, ou completamente oposto ao preconizado no legado de John Maynard. Então, é sobre justamente essa parte histórica do seu capítulo que eu gostaria de falar agora. Você trouxe um pouquinho para a gente aí, falou um pouquinho para a gente sobre a questão do regime de política econômica keynesiano, no momento de regime de acumulação fordista, e essa transição que ocorre para o novo regime. Você poderia continuar e falar um pouquinho mais sobre essa transição, e sobre aquele momento do Golden Age, e esse novo momento que ascende posteriormente a Golden Age, e surge como um novo regime de acumulação e um novo regime de política econômica? Então, numa perspectiva histórica, veja bem, aquele período de crescimento forte, estágio, ele pressupõe uma determinada arquitetura institucional. Isso está bem detalhado nos estudos regulacionistas, e, a partir de um certo momento, que as pesquisas mostraram, mais ou menos em 1968, é possível a gente detectar a queda sistemática dos ganhos de produtividade. Ou seja, é muito comum a gente interpretar a crise daquele período, a crise do Fordismo, que se expressou no fenômeno da estagflação. É muito comum a gente ver na literatura econômica tradicional imputar a causa daquela crise ao choque do petróleo. No entanto, quando a gente vê a evolução dos ganhos de produtividade, a queda da produtividade, dos ganhos de produtividade, precede a crise do petróleo, o choque do petróleo de 1973. Então, os estudos mostraram as razões para o declínio da produtividade, ou seja, os mercados já entrando em saturação, diversas condições, ou seja, não dá para a gente atribuir uma única causa ao esgotamento e crise do Fordismo. Você tem uma conjunção de fatores, o próprio fenômeno das multinacionais se espalhando pelo mundo, e o Fordismo pressupunha um certo protecionismo das relações internacionais, o que favorecia, inclusive, a política de estímulo à demanda para gerar crescimento econômico. Hoje, a conjuntura mudou completamente, ou seja, eu vou chegar um pouco mais à frente sobre isso, falar sobre essa mudança do padrão de inserção internacional, mas o fato é que o Fordismo, então, entra em uma crise aberta, mas a principal causa é a queda dos ganhos de produtividade. Então, como a gente sabe, os ganhos de produtividade declinando, a taxa de lucro cai, a taxa média de lucro das economias, estou falando dos países da OCDE, cai a taxa de lucro e caindo a taxa de lucro, que a gente pode interpretar em termos keynesianos, como a eficiência marginal do capital, ela vai declinando, evidentemente, o investimento cai junto e, portanto, as economias começam a desacelerar, elas começam a entrar em recessão e, mais à frente, a gente vai ter um choque do petróleo, que vai elevar rapidamente os custos de produção numa estrutura de mercado extremamente oligopolizada. Essas grandes empresas oligopolizadas ou oligopólicas, elas vão simplesmente repercutir esses aumentos de custos de produção para os seus preços finais. Então, a gente tem aí a explicação básica para o surgimento da alta inflação concomitantemente a uma conjuntura de estagnação e recessão, que é a chamada estagnação na denominação proposta por Paul Samuelson. E como é que a gente chega à conjuntura atual? Bom, é muito comum a gente pensar em fazer análise macroeconômica assumindo uma certa neutralidade, ou seja, sem olhar de perto os conflitos de interesse entre os setores de atividade econômica e entre classes sociais de produção. Ou seja, as elites proprietárias de capital, os detetores de capital, as grandes empresas, os grandes bancos, vão então se posicionar contra um padrão de acumulação de capital que não correspondia mais aos seus interesses imediatos. Ou seja, abre-se então uma porta para a entrada de diversas ideologias questionadoras das instituições do welfare state, questionadoras do legado queiresiano. E o que vai acontecer? Abre-se um período de questionamento dessas instituições e a metodologia regulacionista busca mostrar que nos períodos de prosperidade, de crescimento, há uma conformação dos comportamentos dos agentes econômicos às estruturas vigentes. Você olha assim de longe, metaforicamente falando, você tem a impressão que as estruturas estão determinando os comportamentos dos agentes. Mas eles estão aceitando, porque de maneira geral, a grande maioria está obtendo resultados econômicos por eles considerados satisfatórios. Num período de esgotamento e crise dessas estruturas, você tem uma inversão de posição. Você olha e tem a impressão de que a causalidade dos processos de modificação histórica, de alteração das regras, das regularidades, partem dos comportamentos individuais para as estruturas, que é muito comum. Ou seja, as estruturas vigentes que antes favoreciam os objetivos econômicos e sociais dos agentes econômicos passam a não serem mais funcionais. e abre-se um período de grande questionamento dessas estruturas. Aí, como eu falei, ocorre a intrusão dessas teorias econômicas que foram antes alijadas pelo legado de Keynes, como o monetarismo e a sua segunda edição, como James Tobin já falava, como a escola novo clássica, pode ser considerada o monetarismo do tipo 2, na expressão dele é irônica, mas é exatamente isso. E o que tem de comum? Tem de comum é dizer que Keynes estava errado e que é preciso, então, abrir espaço para outras mudanças institucionais. Então, dá para interpretar, evidentemente, que eu estou falando mais no âmbito do que ocorreu no âmbito da macroeconomia, da teorização macroeconômica. Porém, no campo social, outras transformações políticas vão acontecendo. Ou seja, as empresas, por uma questão de sobrevivência, elas vão buscando novas condições de mercado, novos países, e a gente vê esse processo que depois ficou conhecido como globalização. Na verdade, a globalização foi também um projeto político veiculado e promovido por aqueles que mais ganhariam com ela. Ou seja, o capital financeiro internacional, as grandes empresas. Inclusive, na década de 90, a gente sabe disso, foi vendido com uma espécie de senha de entrada num mundo pleno de vantagens sociais e benefícios econômicos irrecusáveis. Porém, a gente sabe que, terminada a década de 90, as promessas da globalização não foram cumpridas. O que aconteceu do ponto de vista social, sobretudo, foi uma degradação, elevação da concentração da renda, da riqueza. Enfim, a gente comprove, então, que aquilo que foi vendido como um processo natural, espontâneo, necessário da evolução do capitalismo no mundo, não tem nada de natural e necessário. Ou seja, do ponto de vista metodológico, a escola da revelação tem razão. O fenômeno econômico não é fenômeno natural. Ele não está escrito em nenhuma normatividade ou determinismo econômico como se fosse uma lei da física. Depende dos seres humanos, depende de todos nós. E é claro que as classes mais altas, os detentores de capital, as grandes empresas, os grandes bancos, detêm posições que são posições de maior peso político e econômico nas sociedades em que vivemos. E a tendência é que elas consigam comandar os processos econômicos sem seu próprio benefício. O Brasil, a gente vinha refletindo, certa vez, em discussões sobre o padrão de inserção internacional do Brasil na década de 90, a gente tinha ali pelo menos três a quatro modelos possíveis de adesão à globalização. A gente escolheu exatamente um que tem um grau de liberalização financeira profundo, difícil de encontrar em outros países com o mesmo grau de desenvolvimento nosso e fizemos de uma forma assodada, sem política industrial, a liberalização financeira junto com a comercial. E quando a gente olha de perto, pegando os dados, olhando o que aconteceu, balanço de pagamento, a gente percebe que o setor que mais ganhou com aquele modelo e continua ganhando até agora é o setor bancário financeiro. A indústria perdeu muita coisa, depois foi forçada a se aliar com eles, a pautar, inclusive, grande parte dessas reformas que depois vão se reverter contra ela mesma, porque você vai comprimir o mercado interno e, portanto, vai ceifar a grande parte da demanda pelos produtos da indústria. dentro desses três a quatro modelos que eu falei possíveis de adesão à globalização, a gente teria, por exemplo, alguma coisa parecida com a China, ou seja, o Brasil praticar uma inserção produtiva, exportando produtos de maior intensidade tecnológica, intensidade em P&D, maior complexidade econômica, que é o conceito mais moderno que se usa agora, mas nada disso foi considerado. E por quê? Porque os nossos estudos sobre financiarização, eles tinham mostrado que o nosso processo de financiarização com proeminência da renda de juros, que a gente tem chamado de financiarização usurária, para distingui-lo dos padrões de financiarização do mundo desenvolvido, onde, como as taxas de juros são muito baixas, eles são financiarizados por outras modalidades de renda financeira, não necessariamente com proeminência da renda de juros, que é o caso do Brasil, ou seja, uma financiarização usurária rentista, cujo grau de subordinação, de captura do Estado Nacional atingiu um paroxismo, um limite máximo. Isso é muito ruim, ou seja, os espaços políticos dentro do nosso Estado Nacional para políticas keynesianas ou próximas a ela, eu diria mesmo políticas novo keynesianas, porque o novo keynesianismo são herdeiros da síntese neoclássica, que é um mix da escola neoclássica e suas derivações contemporâneas, porque eles aceitam certos pressupostos da escola novo clássica, que é antica, e mesmo nessas considerações são difíceis, pontualmente você pode fazer alguma coisa, como aumentar certas ajudas, graus de ajudas para empresas, para famílias na pandemia, mas isso pode ser removido, então logo a pandemia passe, e a gente tem ouvido isso da ortodoxia, então quando a gente observa as economias financiarizadas do mundo atual, a gente percebe que, assim como, quase como uma regra geral, os países, os Estados, os seus respectivos Estados nacionais, conformaram regimes de política econômica condizentes com a reprodução desse padrão de acumulação rentista patrimonial, e no caso brasileiro não poderia ser diferente, então quando a gente pensa sobre por que a ortodoxia, quase 100% dela, se agarra ao chamado tripé de política econômica, que a gente sabe que é o regime de metas de inflação, o regime de câmbio flutuante, e as metas de superávit fiscais primários, esse regime não tem nada de keynesiano, até porque ele dificulta, por exemplo, para situações de recensão, de estagnação, a mobilização de políticas características do legado de Keynes, mas por que a ortodoxia então o defende sistematicamente e desqualifica qualquer tentativa de modificá-lo, como foi o caso do período da presidenta Dilma, onde se questionou da ortodoxia, o regime, a tentativa de mudar esse regime através do que se chamou na época de nova matriz macroeconômica, de política macroeconômica, por quê? Porque a ortodoxia reconhece que esse regime, esse reconhecimento é tácito, ele nunca é declarado, reconhece que esse regime permite a reprodução das condições estruturais da acumulação bancária financeira, então é um regime conveniente aos interesses da revalorização rentista patrimonial, quando a gente olha de perto é isso, ou seja, se você tem e eles reconheceram muito bem isso, existem estudos internacionais sobre isso, a grande maioria dos países que adotaram sistemas de metas de inflação, por exemplo, são economias que tem, eu diria, não necessariamente com o peso do Brasil, mas tem um grau de dependência, de subordinação aos interesses financeiros muito grande, então esses regimes são altamente convenientes à acumulação rentista patrimonial, por isso eles são mantidos, e a ortodoxia então vai necessariamente desqualificar qualquer tentativa de alterá-lo, mesmo que essas alterações sejam bastante pequenas na arquitetura que define o regime de política econômica do tripé, e isso agora a gente olhando de perto o que está acontecendo no mundo eu diria até a pandemia deu uma certa freada nisso, mas imediatamente antes da crise pandêmica a gente tem observado que é exatamente isso que ocorre, ou seja, transformações no sentido liberalizante, mas no sentido liberalizante extremamente radical como no caso brasileiro sobretudo, ou seja, visões ultraliberais que acabam penalizando a população penalizando depois a própria dinâmica do crescimento que com certeza vai ser muito baixo depois da pandemia e enfim do ponto de vista do desenvolvimento social e econômico é claro que essa conjunção de fatores nada vai contribuir para o desenvolvimento o que é lamentável. Pois é, até pegando o gancho do final da sua resposta é interessante porque nós vivemos um momento de crise que já vinha se explicitando e chegou a pandemia e dá a impressão que essa crise foi agravada vai ser agravada enfim ainda mais e a partir disso eu gostaria que diante dessa leitura analítica regulacionista que você traz para a gente e apresenta para a gente aqui nessa entrevista como você vê então esse momento aí que se apresenta ou seja você acha que nós vamos ter a conformação daqui a uns anos de um novo regime de acumulação de capital e possivelmente um novo regime de política econômica ou e esse regime sendo um novo regime que vai se apresentar você acha que esse novo regime tende a retroceder a Golden Age e a regimes que fogem a essa lógica neoliberal e financiarizada ou você acha que ele tende a ser tende a aprofundar a lógica neoliberal e financiarizada você acha que ela essa lógica atual ela vai explicitar suas limitações ou ela vai conseguir de certa maneira se perpetuar com mais anos aí à frente se a gente tiver uma perspectiva metodológica que observa as transformações do ponto de vista histórico com as instituições e o papel da dimensão política a gente percebe que são as mudanças políticas que vão comandar essas transformações como a gente está vendo hoje no Brasil quem é que está promovendo as reformas já tivemos várias delas aprovadas como a reforma da previdência trabalhista terceirização restrita e agora administrativa depois tributária quem é que está promovendo é a população que está fazendo essas reformas através de seu voto através de sua interação efetiva com o congresso nacional a população está mantida de forma passiva como sempre foi na história do Brasil a gente sabe que é preciso a gente como economista parar e ler certos ensinamentos que estão nas ciências sociais muito embora não esteja na nossa área de ciência econômica mas que tem impacto decisivo como a gente vem conversando ou seja são as decisões políticas que comandam as decisões econômicas é claro que isso há ação e interação num primeiro momento e as classes proprietárias de bancos de grandes empresas e seus aliados internacionais estão comandando os processos de reformas institucionais no Brasil e estão inclusive fazendo a propaganda dessas reformas como se fossem benéficas a todos indistintamente o que é falso a gente sabe que é falso isso falso em termos econômicos dá para medir o grau de inadequação as demandas sociais mais prementes da população agora a pandemia está servindo para fazer um teste laboratório histórico nesse sentido os estudos de financiarização tem demonstrado isso ou seja economias financiarizadas tem o seu estado nacional capturado pelos interesses financeiros de grandes grupos empresariais está claro o Brasil é um caso de estudo emblemático é claro isso sobretudo para aqueles que agora querem promover a independência de banco central eu acho que não precisaria porque nós temos instituições lamentavelmente fundamentais a gestão do nosso estado como banco central como ministério da economia mas que já antes mesmo das transformações políticas mais recentes como essa que levou ao impeachment da ex-presidenta de um a gente já tinha mapeado um grau elevado de subordinação do nosso estado nacional aos interesses financeiros agora essa subordinação é explícita ela é clara explícita e não nos surpreende nada ou seja na verdade o laboratório da história mais uma vez confirma o que significa financiarização para aqueles que achavam eu tive vários colegas não isso é besteira estudar isso como se as finanças fossem neutras o detentor de capital ele tem poder sobre as instituições públicas e isso isso traz um grau de deturpação de distorção às instituições da democracia e a gente sabe pegando aí uma observação muito interessante da Marilena Chaui quando ela diz que o que é uma sociedade democrática é uma sociedade que cria direitos e a financiarização isso também está documentado nos trabalhos do Wolfgang Streck que estuda a financiarização também do ponto de vista da ciência política ou seja esses regimes financiarizados eles corroem o grau de democracia dos países mas aí a gente tem uma lavagem cerebral muito eficaz da grande mídia que lamentavelmente na maior parte das vezes está com o mercado financeiro e isso prejudica muito a nossa ou seja o impacto que a gente possa ter com as nossas pesquisas e me parece eu gostaria que eu estivesse realmente enganado que o nosso papel como economista macroeconomista acaba sendo muito limitado ou seja a gente tem as nossas contribuições acadêmicas a nível de boa graduação de nossos papers publicados aqui lá fora mas isso evidentemente não é só vai ser considerado aplicado se as classes de maior poder político e econômica se desejarem então a gente pode muito pouco mas o nosso papel na verdade está sendo feito inclusive voltando a primeira questão já nessa contribuição fundamental do livro da AKB do livro sobre quem na sua questão você também destacou essa possibilidade da gente ou a gente pode ter alguma coisa como a Golden Age acho muito difícil porque as mudanças de padrão de acumulação não depende de um estudo de um economista genial que tenha detectado todas as causas como eu falei a gente faz um mapeamento mostra sem garantia de que vão aceitar isso para implementar determinadas medidas que a gente considera que são as mais adequadas ao crescimento a gente olhando de perto o que está acontecendo hoje e no mundo dessas hipóteses que a gente vem discutindo ou seja as transformações políticas comandando as decisões econômicas é difícil porque a correlação de força ainda está muito desfavorável a maioria da população e como a maioria da população ela é manipulada pela grande mídia e por diversas informações a gente sabe disso quantos economistas keynesianos são convidados para falar sobre as reformas que o governo atual está implementando quantos para citar keynesiano sobretudo crítico praticamente nenhum não conheço a gente vai observar na internet mas não na grande mídia que é efetivamente aquela que tem um alcance popular muito maior então a correlação de força é ainda favorável a continuidade de um regime de acumulação financiarizado no Brasil muito provavelmente após a crise pandêmica eles vão retomar as medidas de autoridade porque do ponto de vista macroeconômico vai ser mais do que um tiro no pé vai ser um tiro na cabeça porque todas as reformas que já foram implementadas e as que serão implementadas elas vão restringir mais a demanda efetiva inclusive em termos keynesianos mesmo a demanda efetiva aquela demanda fundamental as expectativas de lucro e de investimento dos empresários então na ausência de demanda externa suficiente a economia vai ficar uma economia crescendo a 1 2% no máximo e provavelmente eles ainda vão comemorar achando 2% de crescimento do PIB uma maravilha podendo se tivesse um outro regime outro padrão de acumulação ter algo muito melhor mais condizente com o país de dimensões continentais como o nosso com gravíssima disparidades regionais e concentração de renda e da riqueza e aí você tem todo um conjunto de encolhimento de fatores que vão encolher o mercado de consumo interno a demanda efetiva de um lado e vão manter a preferência pela liquidez que é o que os processos de financiarização fazem ou seja elevar isso em termos keynesianos mesmo a preferência pela liquidez é um paroxismo ou seja uma economia financiarizada é uma economia que leva os detentores de capitais a praticarem investimentos zero ou mínimos porque é muito melhor permanecer como sócios do rentismo da acumulação bancária financeira e aí você produz o travamento da economia a economia quando cresce é um 2% e se crescer muito também dado o fato de que esses regimes financiarizados elevam demasiadamente a restrição externa que a gente pode definir o que seria a restrição externa seria o grau máximo de crescimento econômico a taxa máxima de crescimento econômico que uma economia pode atingir sem desequilibrar o seu balanço de pagamento pois bem toda vez que a economia brasileira tenta crescer um pouco mais o próprio Banco Central vai lá e aborta eleva a taxa de gente trava a economia por quê? porque ele fica temeroso de saída de capital de bombar o déficit em transações correntes então é uma situação difícil e que do ponto de vista dos ensinamentos da teoria da regulação isso não é administrável e não tem solução apenas manipulando os instrumentos de política econômica olha é preciso baixar juros aqui é preciso estimular a economia pela política fiscal não dá porque se você mobiliza estímulos fiscais numa economia com esse grau de abertura você aumenta a restrição externa então quer dizer é preciso olhar a estrutura da economia é preciso olhar o seu modo macroeconômico de regulação é preciso mudar as regras do jogo mudar o palco onde os agentes econômicos estão atuando mas aí você vai ter que ter algum grau por exemplo de controle de capital você vai mexer com o setor que hoje tem o maior poder político o setor que capturou o estado nacional que é o setor bancário e financeiro então o problema é essencialmente político e quando você coloca essa questão se a gente vai para um padrão continuar a financiarização num novo patamar ou a gente pode ter alguma coisa mais próxima ao que o Keynes com certeza gostaria ou mais próximo do Fordismo isso é uma questão eminentemente política não dá para a gente olhando o que está acontecendo hoje a gente não vê a gente teve um ensaio de protestos sociais de massa mas depois foi cancelado foi interrompido pela própria pandemia acho muito pouco provável ou seja o grau de manipulação é muito grande nossos colegas da ortodoxia cumprem a sua função de legitimar essas reformas ultraliberais que vão levar a um travamento da dinâmica macroeconômica mais à frente e assim que a pandemia terminar vamos crescer a um, dois por cento e ainda vão comemorar muito interessante essa sua abordagem é realmente muito importante a questão da conscientização política como também é importante dessa forma que as leituras econômicas vêm à tona e nesse sentido o livro Macroeconomia Moderna tende muito a contribuir como você mesmo disse e de certa maneira a abordagem regulacionista ela é muito rica para esse propósito sendo assim já encaminhando para o final da entrevista eu espero que as falas as suas falas despertem ainda mais a curiosidade daquele que tenha preocupação com essas questões econômicas com as questões políticas não só os estudantes de economia mas todo aquele que tem essa preocupação espero que busquem que leiam que reflitam e enfim serve aí de alerta para que todos saibam a dificuldade e a complexidade que é levar a nossa economia e a nossa sociedade a tão almejado desenvolvimento eu agradeço o professor pela sua participação e agradeço a todos pela atenção é e um bom dia bom dia Daniel obrigado pelo convite pela oportunidade de explicitar certas certas posições teóricas que podem ajudar a gente enfim sou muito grato e um bom dia para todos um bom dia amissal e um bom dia amissal um bom dia bom dia amissal